Um, dois, três, quatro Tem pessoas que a gente não esquece Nem se esquecer do primeiro namorado Uma estrela da TV Personagens do meu livro de memórias Que um dia rasguei do meu cartaz Entre todas as novelas e romances de você Me lembro mais Desenhos que a vida vai fazendo Desbotam alguns Uns ficam iguais Entre corações que tenho tatuados De você Me lembro mais De você Não esqueço jamais 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 Não esqueço jamais